As autoridades do Havaí permitiram que alguns cidadãos regressassem às suas áreas de residência por um curto período de tempo para verificar se havia algo que pudessem salvar e levar. Mas até agora não há muito a fazer nas ruínas carbonizadas. O cenário é como uma zona de guerra. Christy Gala perdeu tudo, mas está grata pela sobrevivência da família. Pelo menos 4.500 pessoas terão perdido as suas casas, foram destruídos ou danificados 2.200 edifícios e o custo inicial estimado da reconstrução é de 5,5 mil milhões de dólares, o que coloca os incêndios florestais entre as piores catástrofes da história do Havaí. O CIDADE NO BRASIL